João Batista de Siqueira, Cancão, de São José do Egito, do Pajeú, poeta mal-assombrado e cógnita do verso, semelhança das coisas mais puras daquele vale. Cancão disse, era um casebre tristonho de cujas paredes tortas vinha um rangido enfadonho dos gonzos de duas portas, as telhas já noduadas, quatro roletas deitadas numa camarinha escura, o vento quando passava parecia que falava nas frinchas da fechadura. Na parede do nascente, um banco desmantelado, um garrafão de aguardente que ainda havia sobrado. Junto ao quarto de dormida, tinha sido derretida a cera de algumas velas. No chão, marcas de escarros, caco de vidros, cigarros, rolavam por cima delas. Uma rede remendada, outra parte descusida, em um torno pendurada pela fumaça tingida. Um mocotó de cabrito pendurado em um cabrito que do arão pendia. Em frente havia um giral, junto à travessa de um pau, onde o morcego vivia. Uma corda e uma rodilha bem acima de um caixão. Um pote numa furquilha vazava junto ao fogão. Um gato cego e doente, deitado sobre um batente, por certo sentia sono. De fora um jumento olhava, o seu olhar revelava as maldades do seu dono. Uma vara de ferrão, a banda de uma tigela, meia barra de sabão embrulhado dentro dela. Um cachimbo só de barro, que a catinga do sarro saía até o terreiro. Uma camisa de saco mostrava por um buraco a tampa de um tabaqueiro. Uma cadeira quebrada, as pernas de um tamburete, uma foice enferrujada, encaibada no cacete. Perto de uma cangalha havia um chapéu de palha com um remendo de pano. Um tronco de mandioca, onde havia uma taboca junto a um pedaço de cano. Uma calça de azulão, junto da porta do meio. A baía de um facão balançava em um esteio. Sobre uma mesa da sala havia casco de bala, um bisaco e uma garruxa. A manga de um paletó e um galho de mororó cortado para fazer bucha. Cinco ovos de galinha, um punhado de limão, uma cuia de farinha sobre a boca de um pilão. Uma rolinha pelada numa gaiola quebrada, junto da porta dormia. De fora um cão cochilava, com certeza decorava sua cruel profecia. Um pedaço de perneira, um serrote e um enxó. Tudo dentro de uma esteira amarrada em um cipol. Um candeeiro sem asa e no recanto da casa quatro cartas de baralho. Em um barbante no prego, atado por um nó cego, estava preso um chocalho. As canelas de um veado, as pontas de um carneiro, em um gibão amarrado, um fasto e marmeleiro. Em frente havia um baú só feito de couro cru, bem apoiado no chão. Pela sua tampa aberta, mostrava uma prova certa onde guardava o carvão. Uma criança chorava, juntinho da mãe doente, que com esforço lhe olhava, mas já com um ar diferente. O rosto banhado em pranto, deitada sobre um recanto, numa parede encostada. A face triste e sombria, que durante aquele dia não tinha comido nada. Depois um homem barbado entrava cambaleando, num andar lento e pesado, exasperado falando. Com ferimento no braço, se ia aumentar o passo, botava a mão na parede. Sorria e depois chorava, nos seus traços revelava sinais de quem tinha sede. Cancão malassombrado do Pajeú.